Eu achei, na verdade, eu tinha um medo muito grande que o Lula ia entrar no poder e como ele tem os ministros do STF do lado dele, como ele tem a grande mídia do lado dele, eu achei que ele ia começar o ano já aprovando várias e várias leis malucas, tá ligado? Bom, ele aprovou algumas, como o aumento dos ministérios, o inchamento do Estado como um todo, mas eu achei que ele ia vir mais forte do que ele está nesse momento. O lado bom da brincadeira toda é que a gente consegue ver que, cara, pra mim é bom que o Lula começou o governo dele, geralmente quando o governo começa, ele começa com super apoio, que nem o Biden. O Biden aconteceu, cara, o que está acontecendo com o Lula nesse momento? Aconteceu com o Biden há dois anos e meio atrás. Quando o Biden entrou no poder, ele entrou já, ele entrou e um, dois meses depois ele já estava com uma rejeição muito grande, né? E isso é, para o país, é muito ruim, né? O país fica naquela sinuca de bico, né? Vou investir? Não vou investir? Será que eu faço? Será que eu não faço? Vai, não vai? Entendeu? Para o país é algo extremamente ruim, né? Então isso aconteceu com o Biden, aconteceu isso há dois anos e meio quando ele se elegeu, ele começou já o governo dele fazendo algumas merdas lá e o povo acabou. Em poucos meses, né? Em sei lá, seis meses, nos primeiros meses que ele estava no governo, o povo já, hum, será que votar num velho de quase 80 anos, que, olha, que provável, eu tenho quase certeza que o Biden não consegue limpar o rabo dele sozinho, cara? Será que nós votar num velho desse, que fica perdido saindo de um helicóptero e tem que caminhar numa linha reta para entrar num portão, será que votar num velho gaga desses, ah, sabe, o Biden é que nem o Lula, né? Ele é considerado um cara que tinha uma lábia muito boa, né? Mas, pô, o Biden está na política há 65 anos, irmão, entendeu? O cara é um dinossauro, né? Quase que literalmente, né? E com o Lula aconteceu a mesma coisa, né? Começou o governo dele, né? Como lá atrás ele podia comprar o apoio dos deputados, né? O apoio da Câmara, o apoio de todo mundo com petrolão, né? Com desvio de dinheiro, né? No passado o Lula comandava o Brasil assim, né? Comprando os políticos com dinheiro roubado da população, entendeu? E agora ele entrou e eu tive o medo, né? De que ele ia entrar com muita força, que ele ia entrar com, tipo, com muito apoio, né? Graças aos deuses aí, sei lá, ele entrou com pouquíssima força, né? Ele está comprando um monte de gente, está comprando, está liberando emenda parlamentar, bilhões e bilhões para comprar apoio. Mas no começo do governo, o Bolsonaro também fez isso. Na verdade, geralmente, quando entra um governo novo, eles tendem a fazer isso, né, cara? Joga dinheiro na cara dos deputados, joga dinheiro lá na Câmara, joga dinheiro para todo mundo para comprar apoio. Isso é natural. Essa roubalheira, essa democracia, essa palavra diabólica aí, né? Essa palavra diabólica que é utilizada como sendo uma coisa boa hoje, mas na verdade é a ditadura dos mais imbecis, a ditadura da maioria, né? A ditadura dos imbecis e os imbecis são a maioria, né? Eu achei que ele ia muito rapidamente transformar essa democracia numa ditadura, né? Mas não é o que mostra o apoio que ele está tendo agora, né? Pouco apoio, meio perdido, não sabe o que fazer, porque antes era fácil, né? Antes ele falava, cara, eu quero implementar isso, né? Pagava lá não sei quantos mil para cada deputado, para cada senador, dava dinheiro para não sei quem, dava dinheiro para todo mundo e comprava o apoio e aprovava as leis mais malucas possíveis e pau no seu cu, né? Até porque é dinheiro roubado da população, eu não produzia aquele dinheiro, eu tenho um cartão corporativo com limite infinito, né? Então, tipo, o meu medo era que o Lula entrasse com muita força, né? Nessa questão. E graças aos deuses não entrou. Mas a questão é a seguinte, né? Ano que vem, eu acho que ano que vem, muitas pessoas estão falando que esse ano o Lula já cai, eu torço para que o Lula já caia, deixem o picolé de chuchu lá, que é o Alckmin, né? E tal, eu torço para que isso aconteça, mas eu tenho um grande medo e o meu maior medo dessa brincadeira toda agora dos Petralhas estarem no poder de novo é no ano que vem quando a gente, quando tiver que mudar o presidente do Banco Central, né? Teoricamente, o Banco Central é uma instituição ali que ela não depende do governo, né? Então, ela pode tomar as atitudes dela sem ser mandada pelo governo, né? Como é que é a palavra? Eu estou esquecendo a palavra, né? Eles são independentes, isso. O Banco Central é uma instituição independente, né? Então, eles podem tomar as atitudes de acordo com o que eles achar mais pertinente, né? Como aumentar a taxa de juros, reduzir e assim por diante, né? O meu grande medo é que ano que vem vai ter uma pressão extremamente grande, né? Para ser colocado alguém de apoio ao PT no Banco Central. E ali, irmão? Aí, 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 aí já era. Se for colocado alguém de esquerda no Banco Central, aí a gente está ferrado. Aí virar gente... Eu não vejo o processo de venezuelização do Brasil. Não vai acontecer tão rápido. Eu acho que demora uns 15, 20 anos para virar Venezuela essa porcaria aqui. Mas o grande problema é que vai começar o processo de argentinização, né? A Argentina está uma merda completa hoje, né? A Argentina, que há 20 anos atrás era um país de primeiro mundo, praticamente. Hoje tem mais de 40% da população praticamente passando fome, né? Vivendo abaixo da linha da pobreza. E aconteceu isso, né? Colocaram os governos de esquerda. Os governos de esquerda se mantiveram no poder por bastante tempo lá. Prometendo migalhas para a população. Prometendo isso aí. Incharam o Estado pra caralho. Mais da metade da galera que trabalha no... 40% da população da Argentina é funcionário público. Entendeu? Então o que aconteceu? Eles incharam o Estado, incharam o Estado, incharam o Estado. Até que chegou o ponto onde eles praticamente podiam fazer o que eles bem entendessem, né? E começaram a imprimir dinheiro, gerar inflação. Aquela brincadeira que vocês já conhecem, né? Então o meu grande medo, meu grande medo é que quando houver a troca, né? Quando acontecer a troca, se o Lula estiver no poder, com certeza, cara. Volta e meia cai avião aí de pessoas que estão cotadas pra ser novos ministros. Ou pessoas ali que não são muito queridas pelo governo, né? Mas a questão é que pode muito facilmente, eu acho que, colocar algum infiltrado. Colocar alguém lá pro PT. E aí, irmão? Aí vão baixar juros na canetada. Aí vão imprimir dinheiro pra mandar pra Venezuela, pra Nicarágua, pra Caraca, pro Diaba 4. Entendeu? E aí você vai ficar preso aqui dentro da República das Bananas, né? Sem ter muito o que fazer, sendo mais um escravo do Estado, tá? Esse é o meu grande medo. Isso vai acontecer? Hum, difícil a gente pregar algo porque existe a possibilidade dos crimes do Lula agora já tirarem ele novamente do impeachment, né? Mas vai ser empichado tipo a Dilma, né? Vai ser empichado, mas não perde os poderes políticos, mas continua com a aposentadoria vitalícia, continua com o arquivista, continua com o segurança 24 horas, continua com a aposentadoria integral de 47 pau por mês. Vai ser aquela festa da uva, né? Mas eu acho que é um valor pequeno a se pagar pra tirar esse ex-condenado do poder, né? Então, qualquer coisa, menos o Lula, né? Essa é a minha concepção, né? E ver agora os antigos apoiadores do Lula, pessoas que fizeram campanha pra eles, literalmente chorando nas redes sociais, falando que eram mais felizes quando o Bolsonaro estava lá, é só a cerejinha no bolo, é só a cabecinha, né? É só a cabecinha, porque estamos aí há seis meses de 48, de muito amor, muita alegria e muito aumento de imposto. Então vamos lá, vamos começar essa live e vambora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!